Música 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 Espera-me dentro doi, no fundo Dizem-me que é que está mais Que as coisas que não se há de um de mão relí-se E não tentaste Nosos planos, nosos projetos de vida Para me largaste, e esse amor Com que a saber sem medida temo ficar para trás E esse mar de recordação que quando dizer que és Um tempo agaste, e esse amor e esse paixão Botido de pedim para me ignoraste Moda-se sou para ser um borracho e limpas Se isso é fácil para bo É, menino é capaz Dizem-me, baba, de onde é esse meu lugar Ali na bolode, então dizem-me de onde é que Como está a base, minha deseja é ter bené-me e colote Como assim, fica-te liso e a vida na bossa Amarrote, e já não vem de onde Até ligo, não de poder compor o que é que te erode Um se beco para a bota, fica difícil Ele torna-te confiar novamente Porque confiança, infelizmente, não decisão É um sentimento, e que dá simplesmente Pobre petis que cê é mágoas com o povo lá dentro Mas se tem coisa que vão enxenar-me De todo esse tempo, é que dor te muda a gente Tantas vezes só pensei Por outras vezes nem lutei Hoje vejo que não vale a pena Se não for por ti Tantas vezes eu pensei Por outras vezes nem lutei Se não for por ti, meu bem, por quem Será? Tudo que um queria é tempo, nem a vida ou de vez Amope sem covardia, juro que eles eram a dizer-se Quem sabe um dia, talvez, onde poder devolver bons sonhos e na boas brosses vives-se Que as sonhas com o robô já me devolves-se E onde prometeu que desveja nem sou conversa Aliás, onde prometeu que desveja nem sou promessa Não te conchei bom, já sei, cada bundinha te se espessa Não te conchei que és fantasma e que te sei dentro de boca à cabeça Não te conchei bom, recei, ele é o mecanismo de feza Mas sempre se vou ter mais dúvidas, que certeza Legítimo, boas dúvida, tem dúvida nem fraqueza Fraqueza é te atentar quando parecer dúvidas na mesa Vou te entender, tanto bom e importante para mim Tanto coisa que não passa de junto Tanto vezes que não pensa que é fim Mas sempre não consegui no fundo Da volta e outro é um caminho Que é que me credeci, eu nunca queria perdi-me assim Tantas vezes eu pensei Por outras vezes nem lutei Hoje vejo que não vale a pena Se não for por ti Tantas vezes eu pensei Por outras vezes nem lutei Se não for por ti, meu bem Por que será? 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 Por que será?